Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no bairro Parque Novo Horizonte, eu vim apresentar para vocês essa casa que está disponível para compra aqui na imobiliária inteira, aqui eu estou na rua dessa casa para mostrar para vocês, logo ali tem uma escola, ali na parte de baixo, nessa parte do nosso lado direito, no final dessa rua tem supermercado, tem vários comércios, o Parque Novo Horizonte ele fica próximo ao Jardim Serejeiras e aqui na Zona Leste de São José dos Campos, eu vou entrar aqui nessa casa de 125 metros quadrados de terreno para mostrar para vocês, vamos lá? Então aqui eu já entrei nessa casa, é uma casa de dois dormitórios, eu vou entrar lá para mostrar para vocês, aqui do nosso lado direito tem esse portãozinho e aqui fica a garagem, é uma garagem baixa, aqui em cima fica uma varanda bem ampla, aqui um portão em ferro e aço, essa é uma garagem para um carro, um carro e uma moto, acredito que caiba, que é a visão que nós temos dessa garagem, aí saindo aqui pessoal, tem essa parte coberta e aqui tem essa parte das escadas, lá tendo um solzinho, eu vou mostrar para vocês o interior dessa casa, essa parte aqui da varanda, do lado direito eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, aqui o chão, o piso está em cerâmica, aqui uma janela grande, aqui a porta em ferro, que dá acesso à sala, é um piso antigo, aqui do lado direito temos o primeiro dormitório, essa casa ela tem 99 metros quadrados de área de construção, são dois dormitórios, vou mostrar para vocês a vista que nós temos desse dormitório, lá para aquela varanda, uma árvore na calçada, e aqui saindo desse dormitório, passando pela sala novamente, novamente, temos acesso à cozinha, a cozinha também tem uma porta de acesso, a porta é igualzinha à sala, aqui ela está com uma pia em mármore, mármore ou granito, e aqui esse armário em acrílico, janela, o vitro também grande, essa cozinha ela está com revestimento, somente meia parede, nessa parede aqui do lado direito, e na parede da pia, as outras paredes estão sem revestimento, o piso também é antigo, aí aqui do nosso lado esquerdo, fica o banheiro social, o banheiro está com box em acrílico, o box parece que está quebrado, então essa casa, ela é para você que busca reformar, né? Precisa de reforma, aqui é um banheiro, e aqui fica o segundo dormitório, o segundo dormitório, ele nos dá vista para os fundos, nós vamos ir lá agora, que eu vou mostrar para vocês, os fundos dessa casa, vamos sair aqui pela cozinha, é um terreno grande, viu pessoal, tamanho de lá, da ponta até aqui, aqui tem um outro portãozinho, as janelas da cozinha, do banheiro, e aqui no fundo temos a área de serviço coberta e um fogão a lenha, aqui uma boa reforma, ficaria muito legal colocar a churrasqueira aqui próximo a esse fogão a lenha, que vocês acham? E aqui, o fogão, a lenha, esse é o fundo, ali em cima tem um sótão, esse é o fundo dessa casa, essa casa está disponível para compra, aqui na imobiliária Impera Imóveis, a nossa imobiliária, ela é focada na venda e locação de casas e apartamentos aqui na Zona Leste, de São José dos Campos, se você tem um imóvel e gostaria de ver ele anunciado aqui conosco, é só entrar em contato, tá bom pessoal? Então, por hoje é isso, ah não, não é isso não, vou mostrar para vocês, eu fiquei de mostrar essa varanda, é uma ampla varanda, e nós temos, bem alta, nós temos vista para a rua, gente, a árvore que eu mencionei para vocês, olha que gostoso aqui, essa parte da frente dessa casa, ali, parte daquele dormitório, que eu mostrei, que está com piso em ardósia, e essa é a visão da casa, um terreno de 125 metros quadrados, e uma construção de 99 metros quadrados, muito bem aproveitado pessoal, então por hoje é isso, agora é isso, fiquem com Deus, qualquer dúvida, qualquer informação, só nos contatar, tchau, tchau!